Eu não nasci pra ser pobre. Isso a gente tá resolvendo, meu amor. Vou resolver logo. Vou resolver logo. A gente tá com a nossa casinha em pão. Agora é só a gente chegar. Palmas, tocantins. Ai, vou amar conhecer Palmas. Depois de se casar com Fabiana, Renato tem tudo o que precisa para se vingar de Clara. A Fabiana, ela foi fraudada, não merece. E agora ela quer o que é dela. E a gente vai conseguir. Hoje, o Outro Lado do Paraíso.